Se eu te vou sem bola, não me senta jovem, sou eu, assim sem vocês Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero todo instante, mil alcançantes, vão poder falar por mim Amor sem mentir, xixas sem caldinhos, sou eu, assim sem você Somos sem palhaço, amores sem amar, sou eu, assim sem você E nunca pode te ver chegar, eu nunca pode te ver nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço, o que falta no meu coração Eu não é que estou longe de você, eu sou do mundo, pior que eu sigo Eu tento as horas pra poder te ver, mas se remoto tá de mal comigo Amor sem mentir, xixas sem caldinhos, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, xixas sem caldinhos, sou eu, assim sem você